Música Música Ei, εσύ δεν το είδαμε, αούγιαλ και φορούνε Εσύ δεν το είδαμε, αούγιαλ και φορούνε Τα ροκο μασσασιαρών κόπτα φέρνε μ'όλεγουνε Tão louco a massagem, roubam lá, pernê-pô-lê-pô-lê E é mais desmes do louco, mas é mais, é mais, é mais, é mais desmes do louco, mas é mais, é mais.